Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta ao Víctor A3 aqui no canal do Aka, jogando com o Brasil, mas por aí ter vocês comigo e hora de nós tentarmos dar uma mudada aqui na situação, né galera? Tem muito rebelde, tem muita coisa complicada aqui pra gente lidar, mas vamos fazer isso, sabe como que a gente vai fazer isso? Com o seu like, com o seu comentário aí, pedindo por mais episódios e com a sua inscrição no canal, ativada de sininho, ficar pondendo todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra você, tá bom? É dessa forma que a gente vai fazer. Antes de pausar o jogo aqui e deixar acontecer, galera, tem muita coisa aqui construindo, tá? A gente precisa dessas construções aqui, ferramentas e tudo mais, repara que ferramenta não tá tão caro, mas tá relativamente caro, principalmente a gente precisa de explosivos também, vidro, aço, né? São coisas aqui que são bem caras pra gente, papel tá bem caro, cadeira tá bem cara, enfim, né? Tem muita coisa aqui pra gente dar um ajustado, a gente precisa começar a ajustar essas coisas. Felizmente a gente tem eletricidade. Se eu não me engano eu precisava de eletricidade pra alguma coisa, o que que era? Se eu não me engano eu precisava de eletricidade pra alguma coisa, eu tenho certeza disso, eu não lembro o que era. Não era pra centro urbano, definitivamente não era isso. Caramba, galera. Caramba, eu tenho absoluta certeza que eu precisava de eletricidade pra alguma coisa. Ah, pessoal, eu realmente não estou achando, será que era na indústria de bala? Tem que tomar um olhinho aqui ainda. Retrocarga, eu vou utilizar mais aço, que é meio caro. Ah, isso aqui é fuzil de repetição, vou usar mais ferramentas, isso aqui também é meio caro. Vou sair, já tá no máximo, ok. Eu tô aberto, eu não quero abrir. Realmente não me lembro. Tudo bem, não tem problema nenhum. Uma das coisas que eu poderia fazer é subir pra eletrólise de salmoura aqui, que vai me produzir mais explosivos, que é o que eu realmente estou precisando. E nós vamos consumir mais eletricidade. Então, tá ok, a gente pode fazer isso aqui, né? Isso aqui vai diminuir um pouquinho o custo dos explosivos, que estava bem caro aqui pra gente. Aumentar um pouquinho o custo de eletricidade, porque tá caro também. Ok, cada usina, confesso que eu não me lembro. Vamos olhar aqui rapidinho de novo. Cada usina produz quanto mesmo? Produz 50 de eletricidade, ok. Eu gostaria aqui já de colocar, galera, vou botar aqui mais uma, duas, três, quatro. Quatro usinas de eletricidade, nós precisamos de... Tá ok, tá ok, isso. Que isso? Eu sou a gente de... Pessoal dos caras aí, velho. Pessoal dos caras aí, velho. Para com isso, vamos passar essa zona aí, pô. Cara, 207 caras. Deus do céu, tá muito caro. Muito, muito, muito caro. Acho que a gente não vai conseguir tancar isso aqui, não. Ah, eu estou baixando... Eu estou diminuindo o imposto sobre rendimento aqui, ó. Nossa, é verdade. É verdade. Isso aqui estava me carregando, agora não está mais. É um problema. Porque eu realmente não sei de onde a gente vai fazer grana. Mesmo se eu subir aqui, ó, 75k, tá vendo, galera? Agora a gente está com 201 negativo. Talvez, né, a gente não consiga tancar essa construção aqui. Porque se a gente parar a obra, olha só. É? Tranquilo. Ele é negativo ainda. Uau. Mesmo parando as obras. Meu Deus. Não costuma ser uma boa coisa. Não costuma ser uma boa coisa. A biocracia está subindo, ok? Onde está isso aqui? Velho do céu. Deu som por guerra, ok. Eu gostaria de pegar isso aqui, né? Processo de ladera aberta, lá nas usinas siderúrgicas, que vai aumentar muito a produção dos caras. Aquilo ali meio que ajuda demais. Vamos fazer isso aqui e depois a gente continua fazendo as paradas. Se você quiser ganhar civil aonde? O patrão de vida está descendo. Ah, é... Está não, velho. Está zoando. 2.3. Estabilidade 45, ok? Tem diminuindo, eu acho. E aqui em 45 também. Tem diminuindo. Vou ficar de olho. Olha só. 45, está vendo? Já está em 45 redondo. Aqui está em 45.6. Tem diminuído. Tem diminuído. Para que esses caras não se revoltem. Mas existe uma chance de guerra de secessão aqui, né? Estabilidade 28. Eu estou com acesso de menos 21% lá em Tonga. É, em teoria. Em teoria. Mas não vai aparecer problema. Em teoria. A eleição vai acontecer aí. Eu acho que isso vai acontecer. Beleza. Posso fazer uma reforma no governo. Não precisa. Não precisa não. Então, 96 de legitimidade dá ótimo. 96 de legitimidade está mais do que bom. A gente está bem, cara, nessas paradas aqui. Estou feliz. As instituições não precisam passar nada. A burocracia tem diminuído. Sobe, desce, sobe, desce. Várias fábricas de vidro produzindo aqui agora. Significa diminuir o preço do meu vidro. O que está rolando aqui? Tem uma coisa que está feio. Uh, feio para o sinal de guerra. What the hell? Está zoando? Why? Vem do céu. Bota navio blindado isso aí. Está zoando? Isso aqui eu adoraria subir, mas eu não vou fazer isso ainda não. A gente não tem grana para tancar isso. Eu ia descer isso aqui. Eu pouparia 6k. Aqui 2. Isso é, não dá tantas. Então, é. Aqui é 53. Meu Deus do céu. Uh! Estabilidade, rodas improdutivas. Cancelar as que estão muito improdutivas aqui. Salvar um pouco de burocracia. 6k já está ruim, né? 11k. 11k está ruim demais. 8k. Meu Deus. 14k. Oh, Deus. 1.8k também não é uma dos melhores. Obrigado com sucesso, tira isso aqui. Mercadoria cara. Havio blindado. Sério? Havio blindado ainda está caro? Está zoando, né? O que está, cara? Havio blindado é 38% caro. Deve até estar errado, porque não é possível. Deixa eu vir aqui nos estaleiros rapidinho. Havio a vapor. Estou todo mundo com uma construção intensa, tá vendo? Não faz, gente, Anto. Porque, tipo, eu não utilizo todos os navios a vapor. Certo? Cadê? Velho, agora até os navios a vapor a gente está utilizando. Uau. Então, Vamos produzir mais alguns estaleiros aqui. Pode ser lá em Cantão mesmo. Pode ser em Cantão. Pode ser em Cantão. Obras. Vamos virar aqui. Vamos ver esses caras. Pronto, ok? Deixa isso acontecer. O que está rolando aqui? Vai, Edson. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Que saco, hein? Eu não quero gastar mais 5% de burocracia aqui por 5 anos. 5% de burocracia. Nossa. É tipo, 350 de burocracia. Esse 5%. E, tipo, eu ainda vou ter com 10% a mais na hora de promulação, mas não vai diminuir a chance, né? Não vai diminuir 20% a chance. Não, 10% a chance. Ah! Ok. Agora, 10% a gente tanca. Mais 500 mil anos tentando promulgar isso aqui, que, em teoria, seria o que ia salvar a gente. Não acho que a gente vai conseguir tancar isso aqui por muito tempo. Está num déficit gigantesco aqui, por conta do quê? Imposto sobre rendimento, que a gente diminuiu muito, né? Tem como eu olhar os modificadores de imposto sobre rendimento? 60% a mais de montadores para a coisa. Uau! Essa despesa de governo aqui que está matando. 4 de provocação mais 40%. Meu Deus! Incidente de tensão menos 25% por algum motivo. Cadê o imposto sobre rendimento aqui? Taxa de mortalidade? Velho! Cadê? Quero saber imposto sobre rendimento. Cadê? Cadê que tem? Imposto de imburocracia. É, sei lá. Deve estar em algum lugar aí. Whatever! Obras não utilizadas. Velho, vamos manter assim por enquanto. Navio blindado. Está caro. Não deveria estar mais. Baixo acesso a Hong Kong. Ah, pera. Cadê? Cadê a ideia de... Ah, aqui. Estou usando 0 de 13. Não consigo incorporar, mas estou usando 0 de 13. Ah, você não tem porto. Ok, eu preciso fazer um porto aqui. Eu preciso fazer um porto aqui. Esse porto aqui eu preciso dele, senão eu nunca vou ter acesso a Hong Kong. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Mercado. Como é que a gente está produzindo em acesso, galera? A gente tem cedo em acesso, tem enxofre em acesso. Esporta isso aqui. Esportou. Ok. O que mais que tem aqui? Tem cedo em acesso. Esporta aí. Uau, senão a gente pode exportar para alguns lugares aqui bem bacanas. Ok. Esportou. Tem muito ferro aqui em acesso. Ferro eventualmente eu vou utilizar, então nem me importa, a gente está um pouquinho em acesso. E agora a gente tem também motores em acesso. E motores em acesso a gente tinha para uma coisa, sabe que parada era? Deixa eu até olhar uma coisa aqui. Está com muito destilado em acesso. Vamos já exportar isso aqui rapidinho. Precisa de comboios, né? Vou precisar de comboios. Ok. Eu quero produzir mais vinho. Ah, na real não é nem vinho. Eu quero produzir mais... Pode ser café nesse momento. Café e fumo. Ok. Vamos aqui em construção rural. E aqui na parte de... Where is the... Café. A gente vai para cá. Vou gastar 185 motores a mais. Meu Deus do céu. Tá, então não vamos colocar em todo lugar, né? Vamos colocar aqui no Rio Grande do Sul. Piauí. Piauí. Então a gente vai vir para cá. E daí isso significa uma produção em acesso? Eu tenho um ópio em acesso. Isso é insano. Vamos fazer muito dinheiro com ópio. Vamos fazer muito dinheiro com ópio. Muito destilado em excesso ainda de alguma forma. Vai do céu. Ninguém quer comprar isso aí. Tá, vamos lá. O que é isso? Trabalhadores, sindicato, Brasil, autoridade. Deixa a burguesia aí de brava. Você quer o que? A Fábio Dutra vai se renunciar imediatamente. Você é de onde? Dos industrialistas. É, renuncia aí, Antony. A burocracia negativa nunca é bom. Mais burocracia. Vem. Mas dá encantão. Ai, minha dívida. Minha dívida. Tenho que aguentar cinco anos, né? Tudo para promulgar essa fucking... Coisa que não foi promulgada. O sindicato quer promulgar também. Ai, fica foda. Ai, complica a minha vida. Deixa eu ver aqui no governo rapidinho. Cadê o sindicato? Tá com 16 pontos só. O cara que é maior aqui é elite industrialista. Ah, industrialistas. Eles não estão tão felizes assim, né? Ah, que é isso? Fábrica de mobília. Opsino de ferramenta. Interessante. Fábrica de papel. Indústria automotiva. Opa. É que é legal isso aí. Fábrica de mobília. Você pegou oficina mecanizada. Que gasta mais ferramentas, tecido e madeira. Produz mais mobília, ok? Pega isso aí. Isso aqui gasta fermento, eletricidade. Usa um monte de roupa. Ah, bota aí. Não sei se vai dar bom, mas... Let's go home. E nós queremos também a parte moral. Não, eu quero... As ferramentas. Tá aqui, né? É isso aqui? Era isso aqui, na real. Não ajuda muito. Que ajuda? Pega isso aí. Pra render um pouco mais de grana. Você. Não ajuda em nada. Dependimentos automáticos. Vai demorar pra gente pegar. Ah, na fábrica de papel a gente liberou também, né? A varula rotativa. Diminui a quantidade de proletariado. Caldeira aí, por enquanto. Como é que vai ser essa mudada no mercado aqui? Cara, a gente tá com muito destilado. Muito. A gente tem que exportar isso aí de alguma forma. O excesso aqui tá grande. A gente tá com muito ópio também. O que é ótimo. O que é ótimo. Poderia fazer um pouquinho mais de mobília luxuosa. E a gente tá com mobília normal. Uh! Nossa! A eletricidade tá hipercara. Mobília normal não tá tão ruim. Mas mobília de luxu tá muito ruim. Deixa eu... É, você... Todo mundo pode focar aqui. Gasta mais ferramentas. Tá. E você também pode fazer mais ferramentas de precisão. Ok. Certo? Aqui a gente pode usar caldeira também. Perfeito. Ok. Provavelmente isso significa ter que produzir mais carvão. Provavelmente. Mas vamos esperar. Então tá. Por enquanto eu tenho que... É. De fato. Mais carvão. Mais madeira. Mais chumbo. A gente já vai olhar isso. Mas primeiro aqui, né, galera. Eletricidade. Eletricidade. Infelizmente, se eu vier aqui, ó. Na parte urbana. E vier aqui na eletricidade. Eu ainda não... Liberei o zina carvão. Não é que a gente liberar isso aqui, galera. Vai dar bom, né? Mais 350 de eletricidade. Só porque a gente tem. Muito bom. Mas a gente precisa... Eu tô fazendo mais 200. 250, se eu não me engano, de... Inclusive. Mais 200 mesmo. Mais 200. Então, eu vou precisar de um pouco mais. Indústrias. 1, 2, 3, 4, 5. Vai mais. Pronto. Cara, a gente tá muito negativo. Ele não costumou ser bom. Vai ficar menos negativo enquanto a gente promulga essa leira. Obviamente não passou de novo. Véi do céu. Mais imposto sobre rendimento. Não, velho. Não dá. É 2% já. Ah. Ah, mas isso aqui é ruim demais. Subir o padrão de vida nunca é uma boa coisa. Só que eu vou falir. Provavelmente eu vou falir. A gente vai diminuindo ao máximo a que é. Provavelmente vai fazer meu prestígio cair muito. Só que... Realmente eu estou preocupado. A falência tá vindo a galope, galera. Vamos lá. 73, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Uma semana. Uma semana. Basicamente eu tô fazendo só as usinas. Não tô ocupando todo o meu poder de obra, tá vendo? O que falta aqui? Você. Falta mantimento também. Vamos fazer aqui mais algumas indústrias de mantimentos. Ok? E depois as indústrias de mantimentos. Nós precisamos olhar outra coisa aqui também. Carvão. Carvão, tumbo e madeira, então. Carvão faz... Carvão faz... Quer dizer, isso aqui é chumbo. Faz mais cinco aqui. Daí carvão. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Três. E madeira. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Na parte rural. Na madeira. Deixa eu até olhar como que tá isso aqui. É madeira. Aqui eu passei por ela, né? O que the hell? Cadê? Cadê? Let's go. Ok, pronto. Você pode fazer serra elétrica. Pode fazer produção de moderadora. Pode mudar pra... Não, não sei o que não. Mas pode ferroviário ser legal. E é isso, certo? Ok. 39k. Deus do céu. Vou falir, galera. Não tem de onde cortar agora. Não tem de onde cortar. A gente dá uma milhões. Tá, pelo menos aumentou um pouquinho ali. O que tá ruim aqui? Fazendo de arroz, tá dando preju. Uau. Uma parte de desenvolvimento. Eu poderia tentar economizar aqui. Eu não acho que vai adiantar alguma coisa. Tá fazendo essas paradas aqui. Tá sobrando isso aqui. Tô faltando ferramenta de novo. Meu Deus. Indústrias. Doutro ferramentas. Faz dez aqui. Faz cinco no Maranhão. Cinco no Paraná. Pronto. É isso. Enquanto isso, nós estamos rumo a... Velho, eu só tô com um milhão a mais de crédito aqui. Eu não tô sobrevendo mais muito tempo, não. Declarar falência nunca é bom, né? Dez anos de, tipo, muita coisa ruim. Dez anos de muita coisa ruim. Vou aumentar isso aqui, galera. Vamos ver se a gente aguenta mais um pouco. E vamos diminuir isso aqui. Uh, diminuindo isso aqui, a gente vai... Significa demitir um monte de gente, né? Então nunca é bom. Mas tudo bem. Uh, vamos com turbina a vapor pra desbloquear a usina de energia. Uma boa ideia. Adoraria melhorar a nossa coisa. Por enquanto não dá. Tá, se a gente tá com vinte e cinco ali positivo, será que eu consigo diminuir isso aqui? Dino aí, galera, porque isso aqui aumenta muito o radical. Isso aqui aumenta muito o radical. Ah, Deus! Finalmente, né? Passamos isso aqui. Meu Deus! Isso significa stonks, certo? Cadê? Stonks, cadê? Toma. Era pra significar stonks. O que é isso aqui? Notalidade. Cadê o stonks? Ok, pronto, stonks. Vamos voltar pra cá e pra cá. Só que aqui a gente ainda não consegue ir, né? E uma das... E a partir do momento que a gente conseguir aumentar aqui os impostos sobre rendimento novo, daí a gente vai começar a fazer uma grana. Mas por enquanto é isso, né? Esse exército de eliminação maravilhosa. Como está a nossa infâmia? Trinta pontos, ok? A galera migrando e agora a gente está indo bem, né? Guerra civil em algum lugar, puta real. A galera brigando feio aqui, né? Deixa eu só olhar uma coisa. Trinta e seis. Quarenta e um. Zero de três. Aqui. Maravilhoso. Poderia... Na real... Não adianta. Eu preciso de burocracia, galera. Essa é a grande verdade. Eu adoraria aumentar a grana da galera aqui pra ganhar a burocracia, mas... Eu não conseguiria fazer isso. Enquanto é de boa. Desperdício está pequeno. Imposto sobre rendimento, imposto sobre consumo. Dividendos. Tarifas. A gente está tarifando bem. Deixa eu olhar aqui produto por produto se tem alguma coisa que vale a pena para tarifar aqui, galera. Um segundo. O que é, galera? Uma dificuldade aqui foi pequena, tá? Mas vai dar uma grana aí. Vou tirar tudo isso aqui. E daí a gente vê o que que está rolando. Rota comercial e produtiva. Tem algumas... Não tem um ponto fácil que a gente pode cancelar. Comercial e produtiva, whatever. Essa galera está infeliz por enquanto. Assim que eles estiverem infeliz, a gente vai conseguir fazer mais grana, certo? Taxa de juros e tal. A força armada não está tão feliz. Mas que apareceu aqui pra gente. Mercadoria militar. Caro. Óbvio. Caro de novo, sério. É, não está tão caro. Mobília de luxo está mais caro. Deixa eu construir mais algumas indústrias de mobília aqui, galera. Faz mais... Um, dois, três aqui. Mais duas em Buenos Aires. Estou indo um pouquinho go big go home aqui. Por enquanto está tranquilo. Adoraria diminuir pra cá, tá? A partir do momento que a gente conseguir diminuir vai dar muito bom. Mas por enquanto é isso. E fora que agora deve estar sobrando um monte de... Na real, não está? Uau, galera. Não está. Preciso muito de ferramenta. Madeira. Mesmo vidro não está sobrando. Uau. A gente não vai conseguir fazer a transição nunca assim. Construção, obras. A gente está fazendo as vendas de carvão. Depois campos. Depois opção de ferramenta. Para isso aqui. Poderia... Fazer mais vidro, inclusive. Então, tem um monte de gente não. Vou botar dez fábricas de vidro lá. O problema é que eu não vou... Você está zoando. Véi do céu. A Bahia está com isso aqui. Uai. Meu Deus. Isso explica demais as coisas. Explica muita coisa. Cadê a ferrovia daqui, velho? Ela está com quantas ferrovias negativas? Isso aqui é mais trinta, cento e quarenta e sete. Mais trinta, cento e sete. Preciso de pelo menos mais cinco ferrovias aqui. Uau. Vou botar seis de uma vez. E aqui... Preciso de ferrovia também. Pernambuco. Fica duas aí. Eu não acredito nessa. Explica por que o nosso stonks está tão ruim. Isso explica demais por que o nosso stonks está ruim. Eu poderia, talvez... Trocar alguns setores. Trocar o Rio de Janeiro. Trocar o Pernambuco. Para dar uma balanceada, né? Talvez Cantão. É, só isso. Eu quero continuar positivo. Conforme a gente for subindo, a gente vai elevando aqui. Tá bom? Legal. Legal, legal, legal. Nota de comerciais de comboio. Sério. Velho céu. Provavelmente está faltando comboio. Agora, nesse momento, não está. Mas está por cem, tá vendo? Então, provavelmente, a flutuação aqui está fazendo a gente faltar comboio. Está por sair de novo. Vamos ver mais uma semana. Não, até que não. Mas está no limite. Definitivamente está. Rotas improdutivas. Se tem produtiva, cancela aí. Mercadoria é caro. Ópio caro? Não faz sentido nenhum. A gente sabe que não está tão caro, né? Mas... 166 ópios. Let's go. Mais 10 lá em Bangkok. Está ótimo. Ahm... Outra parada que a gente poderia fazer... Seria... Na real... Deixa eu ver uma coisa. Bangkok. Let's go. Você, meu querido. Construção... De ópio. A gente está utilizando irrigação? Não está. Uh... Ah, então a gente vai utilizar irrigação com você. Vou utilizar mais motores e tal. Vai, mas... Vou produzir ópio para um dedéu. Tá? Produzir ópio para caramba. Aqui. Vamos usar transporte ferroviário aí, pelo amor de Deus. Já é uma das plantações de ópio de maior produção do mundo. Então, ópio já não é mais problema, certo? Beleza. Então, maravilhoso. Na real, está sobrando ópio ali para caramba agora. Pode exportar ópio agora. Exporta aí. Vamos fazer dinheiro. Cliquei ali sem querer. É isso. Beleza. Então, ópio exportado com sucesso. Então, ok. Está bem controlado, inclusive. Ferramenta a gente está construindo. Seda. Seda, seda, seda. Eu tenho fábrica de... Eu tenho plantação de seda. Eu acho que eu não tenho, né? Eu tenho 20 plantações de seda que eu posso utilizar em irrigação automática. E produzir 400 sedas a mais. Então, faz isso. Vai derrubar o preço da seda. Mas subir o preço dos... Os motores. Os motores. Daqui a pouco eu vou poder utilizar motores elétricos. Certo? Porque nós estamos pesquisando isso, certo? Não, isso aqui é usina. Ou... Então... Então nós estamos pesquisando isso. E precisa, de fato. Produzir motor. Usei 5 aqui em cantão. Mais 5 na Bahia. Tá. Deixa eu só olhar uma parada. Quantos motores? 310. A gente está produzindo mais 500, né? Com as obras que a gente fez. Ok. Deixa eu só vir para cá. Depois eu realmente tenho que jogar para cima. Só que daí eu quero garantir que as ferrovias sejam feitas primeiro. Perfeito. Deixa assim. Certo? Beleza. Ok. Um pizinho ali. Estamos ganhando dinheiro ainda de King. 45k. Quase nada. E é isso. Galera, é o seguinte. Vou encerrar esse episódio. Vou encerrar. Próximo episódio. A gente vai continuar tentando dar uma estabilizada nas coisas. Tá bom? Mais pra vocês. Tchau. Um abraço. E até mais.